Olá! Hoje você vai descobrir se o seu pequeno com TEA, transtorno do espectro autista, realmente precisa de terapia. E por quanto tempo ele vai precisar? Eu sou Maíra Gaiato, neurocientista e psicóloga, e hoje nós vamos explorar a duração da terapia ABA e o que isso significa para crianças com autismo. A terapia baseada na ciência ABA com estratégias naturalistas é uma abordagem eficaz para ajudar crianças com TEA a desenvolverem habilidades sociais, de comunicação e comportamentais. No entanto, a duração do tratamento pode variar significativamente entre uma criança e outra. Fatores que influenciam. Idade com a qual essa criança começou o tratamento. Quais são as necessidades individuais dessa criança? Qual é o nível de gravidade, ou seja, o quanto de suporte essa criança precisa para responder adequadamente ao que é esperado nas áreas sociais, acadêmicas e familiares? Aqui tem uma coisa super importante a dizer. Se a criança começa cedo, antes dos dois anos de idade ou por volta dessa idade, é o que a gente chama de intervenção precoce. É o melhor dos mundos. Claro, com a intervenção correta. Não adianta fazer uma terapia lá que fica fazendo tentativa e erro, que a criança fica uma hora dentro da sala, mas que durante 50 minutos essa criança fica só tendo entretenimento, tendo só ali brincadeira que qualquer outra pessoa poderia fazer. A terapia precisa ser, quanto mais cedo melhor, com um especialista capacitado na ciência aba estratégias naturalistas que tenha conhecimento de neurociências. Para quê? Porque o que a gente quer é mudar o cérebro dessa criança, é fazer novas conexões, é trabalhar um pouco de estimulação e voltar para a zona de conforto seguindo a liderança dessa criança. Dar estimulação, variações e voltar para respeitar essa criança sem deixar ela se desregular. Esse é o tratamento ideal. Quando a gente tem profissionais que sabem fazer isso, a gente aproveita a grande maior parte do tempo da sessão fazendo neuroplasticidade, estimulando essa neuroplasticidade, estimulando novos caminhos, novas redes de transmissão de informação. E isso influencia a recuperação dela. Se essa criança tiver condições orgânicas, tiver condições no cérebro de construir esses caminhos novos, e isso vai depender de fatores genéticos, vai depender se ela tem ou não deficiência intelectual associada. E ela tiver, começado cedo, tiver com uma equipe que sabe o que está fazendo e fizer pelo tempo intensivo, o que é tempo intensivo? É o quanto ela precisa. Como que a gente sabe o quanto ela precisa? Uma criança que tem nível 1 de suporte, por exemplo, que tem traços e sintomas leves, que não tem atraso importante da fala, que não tem deficiência intelectual associada, ela vai precisar de por volta de 10 horas semanais. Uma criança que está no nível 2 de suporte, que tem atraso da fala, que precisa de muito suporte para atender as necessidades que ela tem, mediação escolar, auxílio em casa, ela vai precisar de 10 a 20 horas de terapias semanais. E uma criança que é nível 3 de suporte, ou seja, mesmo com muita mediação e ajuda, ela ainda assim não consegue acompanhar o que é esperado dela na escola, em casa, e no ambiente social, ela vai precisar de 20 a 40 horas. Quanto mais cedo a gente começar com essa carga, mais chance dela precisar de menos terapia no futuro. Então, essas necessidades individuais e a gravidade dos sintomas influenciam quanto tempo uma criança pode precisar de terapia baseada na ciência A. A consistência e a continuidade da terapia é fundamental também. Muitas vezes, as crianças se beneficiam de um tratamento contínuo por vários meses ou até anos, mas precisam de um plano que é ajustado conforme elas progridem. Por isso que a gente precisa de avaliações e reavaliações a cada trimestre, no máximo a cada semestre, para a gente poder avançar para uma próxima meta, para um próximo nível. É importante que os pais sejam capacitados também na ciência ABA com estratégias naturalistas para poderem acompanhar o tratamento, saberem conduzir as generalizações dessa aprendizagem em casa, saberem discutir com profissionais e cobrar também por esses programas de ensino individualizados. Então, a duração da terapia, ela é personalizada e a continuidade e consistência é a chave para o sucesso. Se esse vídeo ajudou você a entender mais sobre a terapia baseada na ciência ABA, estratégias naturalistas, curte e compartilhe esse vídeo com amigos ou familiares que podem se beneficiar. Quer saber mais sobre ABA e estratégias naturalistas e como ela pode te ajudar? Aproveite o mês de aniversário do Instituto Singular e confira nossos cursos com bolsa de estudo. Tem dúvidas ou experiências para compartilhar sobre o tratamento do autismo? Coloca aqui! Confira nosso atendimento online para receber de forma remota o nosso atendimento padrão ouro. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!